Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Sarah Wagner York e eu tô aqui como parte dessa instituição gigante que é a Amped. Eu faço parte de um GT, que é o GT 23, mas também da Comissão de Acessibilidade. Sou uma travesti com deficiência visual, sou cega do olho esquerdo, tenho baixa visão do olho direito e por esse motivo eu e meus colegas decidimos pegar ponto a ponto as várias diretrizes dos programas governamentais de alguns ou dos principais candidatos à presidência da república aqui no Brasil. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos meus achados, porque nós já sabemos que gênero, sexualidade, raça, território são marcadores, são alguns desses marcadores sociais da diferença, não é? A gente pode até acreditar que somos todos iguais, mas quando a gente pensa, por exemplo, nesses diversos vieses, inclusive regionalidade, não é? Pessoas, por exemplo, que moram na zona rural, pessoas que moram na região central das grandes metrópoles, tudo isso são alguns desses, dessas minúcias que nos fazem ser compostos por tantas diferenças e singularidades. É a partir disso e daí que eu falo com vocês. Eu fui no programa, por exemplo, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, e ali a gente encontra várias menções a uma educação que inclui todos, todas e todes. Apesar da palavra todes não ser mencionada, nós teríamos aí uma coisa de dez menções à educação enviesada por várias dinâmicas, né? São 16 menções ao todo que contemplam muito daquilo que a gente pensa. Um outro ponto que eu acho interessante trazer aqui é a questão da laicidade, né? Somos diversas, somos diversos. Cada um com a sua crença, com aquilo que lhe compõe ou com aquilo que não lhe compõe espiritualmente falando, né? Precisamos lembrar que temos pessoas de religiões de matrizes africanas, temos pessoas cristãs, temos pessoas sem religião, temos pessoas que têm outros modos de vida com as suas religiões específicas, próprias, seitas, né? E por aí vai. E é essa garantia talvez que a gente ainda precise reiterar. E tá lá no ponto 22, que é a laicidade, para que possamos construir uma educação para todos, todas e todes. Um outro ponto que eu acho muito interessante é a menção não direta. Eu, como pessoa trans, eu fui atrás de identidade de gênero, que a gente pode pensar como pessoas cis, pessoas trans, pessoas trans e essas diversas expressões, né? A travestilidade é uma delas, né? E tantas outras. E lá no ponto 41, né? Nessa diretriz, que são as diretrizes mais específicas do programa, ele coloca de um modo muito interessante como, né? Alguns desses pontos enviesados, né? Pelas dinâmicas das identidades de gênero e das expressões, devem ser garantidos, né? Ou devem estar ali como direitos assegurados de saúde integral, a população LGBTQIA+, como um todo, mas também não só na saúde, mas nesses vários outros aspectos, e a gente pode colocar aqui aspectos de políticas públicas. Eu acho que é isso. Um abraço a todos, todas e todes, e nos vemos por aí.